Vem Lilo, aqui E aí Thiago, casa nova ou peta? Vem cá, vem aqui Tá com sede, Felipe? Tá, né? Ah, entra aqui Aí é outra casa Aí ele falou que tem um cachorrinho E aí, gostou, Charlie, da casa nova, peta? E você, peta? Cadê o sorriso da peta? Aqui é assim E aí